Toda noite eu faço muita travessura Vivo rápido e não tenho cura Irei jovem direto pra sepultura Tudo que eu faço sempre dura Toda noite muita travessura Vivo rápido e não tenho cura Irei jovem para a sepultura Coloca as rosas no pantanameira Coloca as palmas no pantanameira Eu trago o camarão no porta-luvas Eu faço isso pela minha gente Flores azuis e que latissipo mentira que me matem Flores azuis e que latissipo mentira que me matem Como dura Como dura O que eu faço sempre fica sempre dura Toda noite eu faço muita travessura Vivo rápido e não tenho cura Irei jovem direto pra sepultura Tudo que eu faço sempre dura Toda noite muita travessura Contura Vivo rápido e não tenho cura Contura Irei jovem para a sepultura Contura